Música Professor, qual o centro de origem da palma forrageira e seu histórico no Brasil? A palma forrageira é uma planta cactácea que tem como centro de origem, domesticação e diversidade genética a região do México. Para vocês terem ideia, o gênero opúntia tem mais de 300 espécies. Devido a suas condições de alta adaptabilidade às condições edafoclimáticas, essa cultura foi amplamente distribuída nas regiões semiárias do mundo. No Brasil ela chegou no século XIX, movida pelo interesse da produção do corante obtido pela colchonilha do carmin, no corante natural e também na questão paisagística, como planta ornamental. Em 1932, despertou-se como uma planta com potencial forrageiro. Então, pecuaristas, criadores, observaram nessa cultura um potencial para a alimentação dos seus rebanhos. Desde então, o governo federal já abriu centros de multiplicação e distribuição da palma forrageira, material de plantio, em diversas partes aqui do nosso semiárido. Na década de 50, iniciou-se estudos a fim de potencializar ainda mais a produtividade dessa cultura, como espaçamento, densidade, doses de adubação orgânica, química, manejo de corte e colheita. Contudo, nas décadas de 60 e 70, houve um retrocesso devido às condições climáticas favoráveis, às outras forrageiras, como milho, sorbo. A cultura entrou em decréscimo de utilização em diversas áreas. Mas, no período compreendido de 1973 e 1983, a palma, as condições climáticas locais, naquele momento, trouxeram a palma de volta. E aí, na década seguinte, retomaram-se os estudos e novas linhas de pesquisa foram reestabelecidas por enxergar essa cultura com alto potencial produtivo para a alimentação da pecuária brasileira. Professor, qual o potencial produtivo da palma forrageira para o semiárido nordestino e para o sistema irrigado? Abraão, tem um dado interessante que mostra que a palma forrageira é a única cultura que produz acima de 300 toneladas de massa verde por hectare ano. Olha o que coloca essa cultura na condição nobre, de alta produtividade. Quando a gente contrasta o sistema sequeiro com o sistema irrigado, a gente pode observar na condição irrigada um incremento de até 133%. Vamos pensar bem em uma lavoura que foi bem conduzida com as tratas culturais, com manejo de adubação, de controle de pragas e doenças. Na condição sequeiro, se ela ofertar 200 toneladas de massa verde por hectare ano, se esse sistema foi irrigado, a gente admite um incremento de até 133%. Ou seja, no sistema irrigado a gente permite dizer que a palma pode alcançar níveis de até 476 toneladas de massa verde por hectare ano. Professor, qual é o contexto produtivo da palma forrageira no Brasil? Bom, tem um dado interessante para responder essa pergunta, que nós temos que na maior parte das vezes, majoritariamente, a agricultura familiar tem a predominância no cultivo da palma. Aproximadamente são 600 mil hectares cultivados com essa cultura, o que está ligado a 250 mil famílias. E a razão disso é por ser uma cultura adaptada, resistente à seca, que oferece boa produtividade, palatabilidade, gestibilidade pelos animais, uma persistência nutricional e também como fonte hídrica. Tudo isso favorece o seu cultivo, pela maior parte das vezes pela agricultura familiar. Embora tenha também os cultivos por médio e grandes produtores, mas tem um destaque para a agricultura familiar. Professor, quais mais estratégias morfológicas, fisiológicas e anatômicas da palma forrageira? Bom, essas estratégias que você citou, que conferem à palma resistência e adaptação às condições adversas do semiárquico. A primeira que diz respeito à questão morfológica, está relacionada ao hábito de crescimento da planta, a arquitetura da copa, um aspecto mais erétrico, o formato dos cladóides, modificação das folhas em espinhos. E na questão anatômica, nós temos aqui uma raquete para a gente poder fazer uma demonstração, nós temos alguns elementos que conferem essa resistência. A primeira parte aqui diz respeito a essa cutícula. Então, se a gente raspar aqui, essa cutina, representa a ação dos ácidos graxos que se polimerizam com a presença do oxigênio. A função dessa cutícula é justamente repelir a luz, ela favorece o equilíbrio também hídrico da planta, e além de ser uma superfície hidrofóbica, de modo que não acumula gotículas de água aqui, que pode, porventura, convergir raios solares e queimar o tecido. Então, a primeira camada que nós temos aqui é a formação dessa cutícula. Se a gente fizer um corte aqui, longitudinal, a gente vai perceber, de maneira tímida, mas muito importante, a primeira camada que dita como epiderme. Essa epiderme é a que controla a entrada do dióxido de carbono e a saída do oxigênio. Além de manter o equilíbrio hídrico da planta, permite também uma barreira, uma forma de resistência contra pragas e doenças. Mais abaixo aqui, nós temos a espessura, uma rica camada, uma camada condensa de várias células agrupadas, que é chamada de clorenquima. Esse clorenquima tem uma espessura aqui de 10 a 20 nanômetros. Pra vocês terem uma ideia, nas culturas do grupo C3, C4, por exemplo, a bananeira do grupo C3, esse clorenquima aqui tem uma espessura de 0 a 2 nanômetros. E no clorenquima é onde se concentra as reações bioquímicas da planta. Então, aí a entrada do CO2 vai permitir aqui a realização da fotossíntese do clorenquima. Essa parte desbranquiçada aqui, nós temos uma estrutura chamada de parenquima, que são os vacúos celulares, e que tem a função de fornecer nutrientes e também água ao clorenquima, para dar continuidade à fotossíntese. Na questão fisiológica, nós temos uma planta que tem baixa ou baixa frequência na abertura estomática, e acontecendo, sobretudo, no período noturno. Isso de modo que a planta consiga captar o CO2 atmosférico no período noturno para a realização da fotossíntese no dia seguinte, no período diurno. Isso faz com que ela tenha a estratégia de perder a menor quantidade de água possível. Então, esses são os recursos que possibilitam a palma, essa grande... Professor, como ocorre o crescimento da palma forrageira após o plantio? Excelente pergunta. Por definição, o crescimento é o aumento irreversível da matéria seca. Quando a gente já preparou o material de plantio, já preparou o solo, essa cultura em campo, após as primeiras chuvas, ela desencadeia um crescimento. No gráfico completo do crescimento, nós temos um formato sigmoidal, mas a gente pode definir em três fases. A primeira fase, de 0 a 150 dias, que corresponde a 5 meses, nós temos um crescimento em função logarítmica. De 150 a 300 dias, tende a uma estabilização do crescimento ou baixa cúmula de matéria seca. A partir daí, a partir dos 300 dias, retoma-se o crescimento da planta, formando um crescimento nesse sentido, no formato exponencial. Então, a gente pode definir que o crescimento da palma forrageira, como demonstrado por inúmeros estudos, ele se estabelece em três fases. Primeira fase, 0 a 150 dias, no formato, no sentido, função logarítmica, estabilização, depois função exponencial. Professor, qual é a segurança produtiva do palma? Segurança produtiva é um termo muito utilizado. É importante usar como resiliência, sustentabilidade. Por definição, segurança produtiva é o conjunto de medidas necessárias de modo a reduzir as possibilidades de perda da produção. Em outras palavras, o produtor quer plantar, ter a certeza de que vai colher. Em outros aspectos de avaliação de segurança produtiva, a gente estabelece alguns parâmetros. Por exemplo, uma população de 30 mil plantas por hectare. Se você conseguir um nível de proteína, variando de 11% a até 13%, interessante isso. Ter também um índice de matéria seca, em torno de 10% a 11%, é uma variável importante também, confere digestibilidade, palatabilidade e também ter o nutricional da cultura. Além de tudo isso, nós temos a segurança produtiva, com cortes anuais, com oferta contínua daquele palmal. Então, recomenda-se o corte anual, de modo a ter como reserva técnica aquela lavoura. Então, o produtor quer se cercar dessas condições para dar continuidade ao seu sistema produtivo. Bom, professor, quais são os critérios para a seleção da muda? Muito bem, Jurandir. O material de plantio tem que ser selecionado com os devidos critérios, porque é justamente o que vai dar origem àquela nova área produtiva. Recomenda-se, inicialmente, observar a questão da sanidade da planta. Então, ao selecionar o material de plantio, as raquetes que serão responsáveis pela propagação da cultura, seleciona-se, inicialmente, as plantas, as raquetes da parte intermediária da planta. Vamos pensar bem. Essas partes superiores aqui, são materiais ainda muito jovens, que têm baixo conteúdo de reserva. Ao passo que, na base da planta, nós temos materiais mais velhos, que já são lignificados com baixas gemas de brotação. Então, recomenda-se o material intermediário, na questão de reserva técnica, para a planta poder implantar a nova lavoura. Outro aspecto a ser observado é que ele seja livre de doenças, de pragas, de podridão. Se a gente for observar essa planta aqui, por exemplo, é uma planta que está com a taxa da podridão, agomosa. Então, você tem que pegar um material livre de doenças, um material que tenha uma boa exuberância, uma boa vigor vegetativa. Ao selecionar esse material, deve-se fazer uma seleção, só para mostrar aqui, fazer o corte nas junções, para ter o quê? A menor área possível de cicatriz. Isso favorece depois, a cicatriz favorece a entrada de patógenos, de micro-organismo. Então, os cortes têm que ser feitos na junção entre uma raquete e outra. Após a seleção das mudas, a parte intermediária, esse material tem que ser posto à sombra, que é o período compreendido como cura. Para quê? Para que essas ondas de corte sejam cicatrizadas e o alto conteúdo de umidade possa ser estabilizado. Então, a planta, vamos pensar bem aqui, no interior de matéria seco de 10%, ela tem 90% de água. Se você pegar um material recém cortado e implantar, a chance de podridão é altíssima. Então, o material deve ser o quê? Selecionado, posto à sombra por 15 dias, para a sua estabilização, cicatrização da zona de corte e também equilíbrio no interior de umidade. Baixar essa alta umidade. Então, professor, quais são os principais cultivares em estudo na nossa região? Aqui no Instituto Federal Baiano Campos Bonabia, nós temos intensificados os estudos com base em três cultivares. Aqui ao meu lado direito, nós temos a orelha de elefante mexicana, que é o puntea estricta. Aqui do lado esquerdo, nós temos a palma gigante, a puntea fixa índica mil. E mais atrás, nós temos a palmiúda, que é a nopaleia coxenelífera. Essas plantas têm características diferentes, como desenvolvimento, ramificação, aspecto de arquitetura de copa e também resistência a fatores bióticos e abióticos. Por exemplo, aqui a orelha de elefante mexicana, ela é uma planta adaptada às condições semiáridas, com o adicional de ser resistente à coxonilha do carmim. Ainda não é um problema para a nossa região, mas se porventura essa praga chegar, ela tem essa resistência biótica, tanto à coxonilha quanto à biótica, aos fatores climáticos. No caso da gigante, é uma planta que tem uma boa adaptação, uma boa produtividade no nosso contexto, mas apresenta vulnerabilidade à coxonilha do carmim, que ainda não é um problema, como eu disse, mas pode, se a aventura vier a ser, ela apresenta essa vulnerabilidade. Já a palma miúda, ela apresenta resistência à coxonilha do carmim, contudo, ela tem dificuldades em desenvolvimento com relação aos fatores abióticos, fatores climáticos que limitam a sua produtividade. Se você for pensar bem, aqui na área experimental, é comum a gente observar aqui falhas no plantinho, foram plantas que não suportaram as condições adversas impostas pelo semiárido, também em questão de podridão. Enquanto que se for observar o stand aqui da gigante, o stand da orelha de elefante mexicana, você tenha uma maior uniformidade dessas cultivares. Então, ao recomendar uma cultivar, é importante que o extensionista, que o técnico, que o produtor observe essa interação genótica e ambiente, de modo que a segurança produtiva seja atendida. Eu quero plantar e saber que eu vou colher. Então, a gente observa arranjos produtivos aqui da gigante e arranjos muito bem implantados da orelha de elefante mexicana, em detrimento da palma miúda aqui para a nossa região. Professor, quais são as técnicas de plantio? Daniel, para responder a sua pergunta, eu trouxe aqui um exemplar, material de plantio, para a gente exemplificar como esse material deve ser posicionado na área. Estabelece-se, então, a posição de modo a permitir a maior entrada de luz. Então, nós temos ali a nascente, aqui a poente. Isso faz com que a palma receba maior incidência de luz, tanto no período matutino quanto no vespeitino. No que diz respeito à posição da raqueta no solo, ela pode ser colocada à metade enterrada ou mesmo um terço enterrado. Ainda nessa posição, nós falamos que aqui, normalmente, nós plantamos ela na posição vertical, mas pode estabelecer a posição inclinada. Algumas recomendações estabelecem também no formato de baralho simples ou baralho duplo no suco de plantio. É importante a gente observar que essa distribuição das raquetas na linha chama de densidade de plantio e que tem que ter uma distribuição uniforme. Para isso, a gente recomenda, como vocês podem ver aqui na imagem, um gabarito de plantio, que é um caibro, em torno de 3 metros de comprimento, com as ripas de 20 centímetros de maneira distribuída, de maneira perpendicular ao caibro. Com isso, você estabelece a facilidade de distribuição das mudas e as distâncias equivalentes, de modo a ter maior uniformidade na implantação da cultura. Professor, como deve ser feito o controle das plantas dos santônios? Muito bem. A palma é muito sensível à competição interespecífica, dita aqui pelas plantas espontâneas. A maior predominância do sistema radicial está nos primeiros 20 centímetros. Dessa forma, essa competição leva a um decréscimo produtivo pela cultura. O que a gente recomenda, com maior viabilidade, inclusive econômica, é a roçadeira, ou seja, o controle mecânico dessa biomassa de competição. Então, essas plantas espontâneas, controladas de maneira mecânica, com a roçadeira, é a mais indicada. Quando a gente vai fazer esse controle com a enxada, tem que ter um certo cuidado para não lesionar as raízes, porque senão torna-se porta de entrada para micro-organismos patogênicos. Essa cobertura morta ao se formar com a roçagem é o que permite a ciclagem de nutrientes, permite a redução da temperatura no solo, a menor incidência de raios solares, a um microclima favorável para o desenvolvimento das raízes da planta como um todo. Então, o produto do controle mecânico é interessante para o sistema como um todo. Porque em algumas técnicas você pode recomendar também o controle químico, mas tem muita situação radicial do componente a ser utilizado ali para o controle daquelas ervas daninhas, pode estudar vias raízes e danificar a planta. Então, normalmente, a recomendação mais adequada seria o controle mecânico, pois favorece benefícios interessantes ao desenvolvimento da cultura, que é promovido pela cobertura morta. Professor, quais são as medidas preventivas à coxonilha? Você tocou num ponto muito importante. A coxonilha de escama é uma das principais pragas aqui na nossa região. As medidas de controle para essa praga se começam na seleção do material de plantinho. Então, ao implantar o pomal, nós temos que previamente selecionar um material que seja livre dessa praga. Ao estabelecer a cultura no campo, é interessante você observar que se trata de uma cultura que necessita dos tratos culturais, das práticas de cultivo adequadas. Então, o bom preparo do solo, a boa adubação equilibrada, tudo isso favorece o mecanismo de defesa da planta. Ainda não temos, isso se encontra em estudo, não temos ainda definido uma variedade que seja resistente à coxonilha de escama. Portanto, faz-se necessário a observação do ataque da praga. Observou os primeiros ataques, já para evidenciar um controle, nós temos os controles alternativos, alquímicos, como por exemplo, a nossa babosa com alho, que eu posso até colocar aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam acessar essa recomendação. Então, o controle, ele se estabelece na questão cultural, quando você estabelece uma boa adubação para a planta, na questão do controle utilizando mecanismos, insumos alternativos ao químico, ou mesmo a utilização do produto químico. Normalmente, esse inseticida, ele é associado com o almoço mineral, para dar maior eficiência ao controle. Pessoas e animais também podem transitar, podem na área e veicular essa praga. Então, é importante que o palmal seja bem reservado, bem manejado, e que se estabeleça uma recomendação interessante, que é o corte anual. Ao entrar na lavoura, ao observar algum ataque de praga intenso, você tem que controlar, para evitar o nível de dano econômico, e esse material, quando colhido anualmente, normalmente não se estabelece foco dessa praga tão devastadora que temos aqui na nossa região. Então, toda colheita anual, estabelecendo de maneira programada, na época da seca, favorece também uma oportunidade de você tratar o palmal. Você faz a colheita e pode também fazer uma pulmarização com esses bioinsumos que eu citei, e isso faz com que ela tenha uma sanidade adequada. Professor, qual a relação do palmal com o rebanho a ser alimentado? Muito bom, Abraão. Vejam bem. Normalmente, o palmal tem que ser distribuído geograficamente em uma área próxima ao curral. E a gente tem uma relação interessante que 40 vacas gera desjetos suficiente para adubar 1 hectare de palma. E 1 hectare de palma, em uma dieta estabelecida e bem equilibrada de 30% da demanda animal, gera biomassa suficiente para alimentar 40 vacas. Tem uma relação muito interessante. Então, aquele pequeno produtor que tem ali 40 vacas, deve se estabelecer uma área de cultivo equivalente a 10 mil metros quadrados. Ou seja, o dejeto que é gerado ali por os animais é direcionado para o palmal, e o palmal com a sua biomassa de produção. Professor, por que devemos considerar a palma uma cultura nobre? Porque normalmente, Samuel, essa cultura é negligenciada. Então, se a gente for pensar bem em propriedades rurais, tem-se optado por áreas que têm menor festilidade, maior afloramento de rochas, de pedras, tocos. Então, a palma não tem sido considerada uma cultura nobre. Ao ser considerada uma cultura nobre, nós devemos estabelecer as técnicas de cultivo, as práticas de cultivo adequadas, adequadas, que é o correto preparo do solo, a adubação adequada de origem orgânica e mineral, é considerar ali a cobertura morta, permitir a ciclagem de nutrientes. Então, são técnicas de cultivo que favorecem todo o sistema produtivo. Então, a palma, ela tem um enorme potencial quando considerada como uma cultura nobre. Assim como você faria uma lavoura de milho, de sorvo, tem que estabelecer os mesmos critérios para a implantação de um palmal, considerando, então, que é uma cultura que tem uma alta resposta àqueles insumos que lhe são fornecidos. Professor, quais são as considerações finais sobre a adubação orgânica? Excelente, Sam. Vamos pensar bem. Nesse estudo de regressão que vocês podem ver aqui ao lado, nesse gráfico, estudou-se, então, de zero dose de adubação, zero, 30, 60 e 90 toneladas de esterco por hectare. Quando a gente estabeleceu a dose de 30 toneladas de esterco por hectare foi insuficiente para alcançar uma produtividade de 200 toneladas de massa verde e palma por hectare ano. Quando a gente estabelece uma dose de 60 toneladas de esterco no palmal, assume-se a condição de produzir acima de 200 toneladas por hectare ano, mas faz necessário o complemento de uma adubação química, que seria o aporte nutricional químico de 300 quilos de K2O mais 300 quilos de P2O5 para complementar a demanda nutricional da planta. Contudo, se naquela propriedade o produtor tiver um recurso disponível, dele ou de vizinhos com aquisição fácil, e fornecer à planta 90 toneladas de esterco por hectare ano, isso consegue, isso permite atingir produtividades autossuficientes acima de 200 toneladas de massa verde por hectare ano sem a necessidade do complemento de adubação química. A CELESO A CELESO A CELESO A CELESO A CELESO Legenda Adriana Zanotto